Olá amigos, bem-vindo ao canal Correia Selezão, meu nome é Alexandre Rosa, estamos aqui hoje para falar sobre um tema que gera muita controvérsia, tem muita polêmica envolvida que é sobre flexibilidade e alongamento. A gente vai fazer aqui uma discussão sobre esse tema, obviamente tudo isso aplicado a nós, corredores. Bom, antes de entrarmos nas polêmicas, é interessante a gente definir alguns termos que vai nos ajudar a entender o que vai ser falado daqui para frente. O primeiro deles é, o que é alongamento? Alongamento são técnicas utilizadas para se ganhar o comprimento do músculo, para se aumentar a extensibilidade muscular. Existe uma propriedade chamada viscoelasticidade. A viscoelasticidade faz com que o material dentro do músculo consiga se adaptar. a um novo comprimento sem que o músculo perca as suas funções, as suas propriedades biomecânicas. Esse ganho pode ser agudo, transitório, ou pode ser crônico, ou seja, a pessoa consegue com que o músculo fique com o novo tamanho de forma definitiva. Mas para que serve? Para que serve o alongamento? Existe uma coisa chamada amplitude de movimento. A amplitude de movimento é o tanto de movimento que cada articulação permite. Toda articulação do corpo tem uma amplitude de movimento determinada. Um exemplo, o quadril, a flexão do quadril. A flexão do quadril pode ser de 90 graus com o joelho esticado ou 120 graus com o joelho dobrado aproximadamente. Para que eu consiga essa amplitude de movimento completa, eu tenho que ter uma boa flexibilidade, um bom alongamento dos músculos posteriores da coxa, os riscos surais. Não que isso seja importante para o corredor. Não estou entrando nesse mérito aí. Mas para que eu consiga uma amplitude de movimento máxima, é preciso uma boa flexibilidade, um bom alongamento dos músculos posteriores da coxa. Então, o alongamento, o treino de alongamento, pode me proporcionar isso. Alongamento e flexibilidade não é o único fator que limita amplitude de movimento, mas é um componente importante aí. Talvez a maior polêmica existente aí, quando se fala em alongamento e corrida, seja em respeito à prevenção de lesões. A gente costuma ver muito aí, antes daquelas corridas de 10, 21 ou até mesmo maratona, aquela pessoal mandando, vamos alongar pessoal, vamos alongar, tem que alongar isso, aquilo. Ou pior ainda, nos programas, caminhe com saúde, vamos caminhar, enfim, esse tipo de programa que é muito válido, a gente vê o pessoal falar até mesmo na televisão. Olha, é importante alongar antes, porque senão você vai ter lesões. A ciência nos mostra que isso não é verdade. Existem fortes evidências de que o alongamento não tem uma capacidade boa na prevenção de lesões. Vamos tentar entender por que isso. A corrida, a caminhada, como outros esportes, exige pouco da amplitude de movimento. Eu já expliquei o que é amplitude de movimento, não foi? Então, a corrida, por exemplo, ela exige no máximo 60, quando muito, 70% das amplitudes de movimento máxima das articulações. E a gente geralmente tem isso naturalmente. Normalmente, a gente já tem esses 50, 60% da amplitude, independentemente de fazer ou não alongamento. Existem alguns casos que a gente não tem. Então, tem que ser feita uma avaliação, a gente descobrir quais são os músculos que estão encurtados, limitando a amplitude de movimento e prejudicando a corrida, e fazer um alongamento específico desses músculos. E que não vai acontecer ali 5, 10 minutos antes da corrida, não. Vai ser um treino de flexibilidade, vai acontecer diluído ao longo da semana, de repente, junto com um programa de musculação, de funcional. Aí, o alongamento pode ajudar a corrida. Mas, tirando isso, ele não vai ter uma capacidade de prevenção de lesão boa, não. Existem vários estudos já mostrando isso aí pra gente. Assim como outros esportes também, como a caminhada, também o alongamento não vai prevenir lesões. Agora, o aquecimento, sim. O aquecimento pode ajudar a prevenir lesões. Aí, alguém vem me perguntar assim, Poxa, mas, Alexandre, mas o alongamento não é uma forma de aquecimento? É, é sim, é uma forma de aquecimento, mas não é uma forma de aquecimento muito pouco específica. A melhor forma de aquecimento é você fazer a atividade na qual você se propõe a fazer com uma potência, com uma intensidade pequena. Então, no caso de nós, corredores, o que é um bom aquecimento? É dar um trotezinho ali antes, dar uma caminhada mais forte, ficar correndo ali no mesmo lugar, se for numa prova muito cheia, por exemplo, que você não consiga espaço pra fazer um aquecimento legal. Isso ajuda a prevenir lesão. Um outro exemplo aí que a gente pode dar, usando outro esporte pra essa ilustração ficar bem clara, é no tênis, por exemplo. O que é um bom aquecimento pro tênis? É a pessoa ali fazer um paredão minutos antes de jogar, é simular o gesto que ela vai realizar no jogo, um pouquinho antes ali, sem o impacto da bolinha, sem o desafio proposto pelo outro adversário. Então, isso é um bom aquecimento. O aquecimento tem que ser específico, pra ele ter uma capacidade boa de prevenção de lesões. Agora, existem alguns alongamentos que não só não previnem lesões, como podem ser fatores causais de lesão. Um exemplo é o alongamento que o pessoal fala que é alongamento de tensor da fascia lata, que na verdade não é. Coloca ele aí pra gente. O alongamento que você acabou de ver aí, na verdade é um alongamento de glúteo máximo, de uma das porções do glúteo máximo, aquele alongamento que você pega a perna, traz ela pra dentro do nível do corpo, causando um alongamento na região lateral do quadril. É um alongamento, assim, que ele vai ser perigoso, principalmente em mulheres que já têm a pelve muito larga. Quem acompanha a gente no Instagram, já viu vários posts que eu coloco lá, uma pessoa correndo, o joelho indo pra dentro demais durante a corrida, a pelve oscilando demais também durante a corrida. Muito disso é causado por alongamento excessivo de glúteos, principalmente glúteo máximo, e fraqueza dessa mesma musculatura. Esse alongamento pode ser um fator de perpetuação desse padrão de corrida, que é talvez aí uma das principais causas da tão temida síndrome de fricção do trato litvial. Então, esse alongamento, na grande maioria das pessoas, não vamos generalizar, não é 100%, mas é a grande maioria, e esse alongamento tem muito maior potencial lesivo do que qualquer outra coisa. Um outro alongamento também muito comum, pela facilidade de realizá-lo, é o alongamento que o pessoal fala que é de panturrilha, mas na verdade é aquele alongamento que a pessoa pressiona a ponta do pé contra o meio fio. Bota ali pra gente também. Essa foto foi tirada do nosso Instagram, em que você tem aí uma pessoa apoiando a ponta do pé contra o meio fio e alongando a musculatura, que na verdade ela está alongando ali o quê? São os músculos intrínsecos do pé. São músculos ali que ajudam, terá moda agora o foot core. Você quer saber o que é foot core? Joga lá no Google que você vai ver lá alguma ideia sobre foot core. É uma analogia com core abdominal. Então são esses músculos, eles ajudam a face na função dela de absorver o impacto durante a marcha e enrijecer o pé de novo pra favorecer a impulsão. E esses músculos, quando são alongados em excesso, podem perder essa função. Além desse alongamento, causar uma tensão muito excessiva sobre a face a plantar. Eu vejo pessoas com faceíte plantar fazendo esse tipo de alongamento, na grande maioria dos casos, isso vai ser prejudicial. A não ser que você tenha o pé muito cavo, que é aquele arco muito alto, você fazer esse alongamento pode ser bom. Mas a grande maioria das pessoas tem o pé normal ou são overpronados, são os pronadores em excesso. Esse alongamento vai só aumentar a tensão sobre a face a plantar, podendo ser um fator também de perpetuação da face de plantar. Então, eu mostrei pra vocês aí dois exemplos em que o alongamento tem uma capacidade maior de causar lesões do que de prevenir lesões. A pergunta que às vezes me fazem ou aqui na clínica, ou na faculdade, ou através mesmo do nosso Instagram, é a famosa pergunta, devo alongar antes ou depois da corrida? Vamos lá então. Antes da corrida, se não for aqueles alongamentos que nós acabamos de falar, que podem prejudicar o corredor, tanto faz. O alongamento ali antes da corrida não vai ajudar, mas também pode não prejudicar também não. É muito relevante ali. Eu particularmente não gosto não. O alongamento depois, ele pode ter um efeito relaxante. O alongamento por si só, ele é analgésico. Então, o alongamento feito depois da corrida, a pessoa que gosta de alongar, que se sente bem ao alongar, esse alongamento pós-corrida, ele pode ter um efeito benéfico sim nessa questão do relaxamento, nessa questão de estar bem. Não que seja uma obrigação. Se você não alongar, também não vai acontecer nada de ruim com você não. Não vai ter nenhum prejuízo por causa disso não. O ponto importante é sobre alongamento e performance. O alongamento pode prejudicar a performance do corredor? A ciência, existem evidências conflitivas sobre esse fato. O que são evidências conflitivas? Tem estudos que mostram que pode ajudar, tem estudos que mostram que pode prejudicar, tem estudos que mostram que tanto faz, tanto fez. Isso às vezes depende da metodologia usada, dos parâmetros analisados. Então, isso é um pouquinho controverso ainda. se a gente for fazer uma análise biomecânica empírica da situação, ou se a gente for analisar a biomecânica pura, os conceitos biomecânicos, a corrida, ela necessita de transmissão rápida de força. Um músculo excessivamente alongado, muito complacente, o corpo tem que fazer com que aquele músculo, ele enrigeça primeiro para depois causar o movimento articular. Então, teoricamente, não estou falando com base nenhuma estrutura, teoricamente, com base na biomecânica, o alongamento excessivo pode prejudicar a corrida por causa desse fator que eu te falei. Mas, assim, é um tema meio polêmico, meio controverso, e vamos deixar ele aberto, quem sabe, para uma outra oportunidade, a gente discute ele com mais propriedade, com mais base, vamos ver o que o futuro nos fala. Considerações finais a respeito do alongamento, a principal dela é se você acha que teve um estiramento, não alongue. O que é o estiramento? O estiramento, o músculo, as fibras musculares, elas se esgarçam, elas arrebentam ou pouco ou muito, depende do grau de estiramento. Se você pega ali e alonga o músculo mais ainda, você pode acabar de arrebentar essas fibras musculares. Então, se você está achando que teve um estiramento ou na corrida ou em qualquer esporte, em qualquer situação, a primeira coisa que você faz é deixar quieta a articulação, coloca um gelo, o gelo não vai fazer mal ou vai fazer bem ou vai ser irrelevante, mas se for um estiramento mesmo, esse tratamento inicial com gelo vai ser bom para conter inflamação. Então, não alongue, alongar vai piorar a situação. Agora, se o que você teve foi uma cãibra, alongar talvez seja a primeira medida a ser feita ali para tentar combater aquela contração muscular, aquela tonicidade excessiva da cãibra, aquela dor imensa provocada pela cãibra. Aí, tudo bem, se o que você tiver for uma cãibra, beleza, alongue, mas estiramento não alongue músculo estirado. Resumindo esse nosso primeiro programa, nós falamos aí sobre ações sobre alongamento, nós falamos a capacidade de alongamento e de prevenção de lesões que é nenhuma, o alongamento não previne lesões para o corredor, o alongamento ele não é uma boa forma de aquecimento, mas o aquecimento ele pode prevenir lesões, o alongamento de alguns músculos como o glúteo máximo, os músculos intrínsecos da sola do pé pode ser prejudicial para a maioria das pessoas e predispou a lesões, alongamento antes, talvez depois tenha mais efeito, mas tanto faz ali também, alongamento e performance a gente não chegou a conclusão nenhuma porque talvez não tenha conclusão muito clara, se você estirou o músculo não alongue, se você está com o cãibra pode alongar que é uma boa e é isso aí, termina aqui o nosso primeiro programa, se você gostou vai lá, dá o joinha, inscreva-se no nosso canal e aguarde aí em breve um novo programa com um novo tema, se quiser sugerir, também fique à vontade para sugerir ou aqui no próprio YouTube ou no Instagram nas redes sociais nossas, tá? Um abraço e até breve.